Eu só acho que devia pensar nas suas opções. Eu sei que está tecnicamente casado agora, mas isso não quer dizer que eles têm que morar aqui. Dale, acho que é hora de uma mudança para nós dois. Pai, somos homens, tá bom? Significa algumas coisas. Gostaríamos de ir ao banheiro de porta aberta, conversarmos sobre mulheres, vamos a cassinos em barcos, preparamos nossa própria carne seca, é isso que fazemos, e agora está tudo acabado. Nós literalmente nunca fizemos nenhuma dessas coisas. Tudo bem. Vamos supor uma coisa, pai. Suponha que a Nessie me veja saindo do banho e dê em cima de mim. Eu sou bonitão, eu tenho um monte de pelos que vão do meu peito até os meus testículos. Ela vai dar uma olhada para mim e vai dizer, Oh, puxa vida. Eu já peguei o paizão, agora eu vou pegar o filhão. Aí ela vai me agarrar pelo Bilal. Cala essa boca!